Olá! O ato de vestir uma calça traz um vocabulário super útil e detalhista. Acompanhe esse vídeo para você aprender essas novas expressões e depois vá lá botar uma calça com essas mesmas características para você usar o vocabulário nesse passo a passo. Acompanhe o seu cair. Então, se você for novo. Coloque o bairro do lado. E depois, o seu cair. Então, se você for novo. Você está pronta para o bairro.